Legendas por TIAGO ANDERSON 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 mesmo responde é ótimo cara ótimo mesmo eu acredito cara que eu acho que eu não sei se eu tô quase dentro de jogo aqui não não sei mesmo eu já passei essa parte aqui como é uma parte muito massa da floresta né eu resolvi mostrar de novo para vocês eu não sei sobre a história desse jogo mais eu acredito seja um enredo até bem legalzinho né já passei essa parte já vamos lá então não acho que é aqui dá pra jogar com outros pessoas não vou morrer não vou morrer dá pra jogar com outros personagens bem da hora mesmo e tipo esse jogo acho que no lançamento se eu não me engano tava 179 reais 99 reais não me lembro muito bem cara e ele agora tá custando 79 reais para todas as plataformas pro i né pro i pra pra outras ai muito massa e pra pc eu acho que sempre foi o preço sempre foi sempre fica mais barato né porque se quiser baixar fica à vontade e free cara como você faz isso todas as faixas são bem diferenciadas cara isso também é uma coisa bem legal do jogo bem massa mesmo vale a pena demais tipo comprar esse jogo pagar 79 reais e baixar ele também né fica a critério de tomate 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 quem quiser uma coisa legal do jogo olha só tipo deixa o os apertado ele faz essa coisa aqui muito da hora muito da hora os outros personagens eles sempre tem a mesma habilidade né sempre tem a mesma habilidade se segurar o o shift ele vai correr ó deixa eu ver se vai correr aqui aí muito massa vamos lá pro próximo uou muito massa isso é isso aí que eu queria mostrar pra vocês pessoal ok pera aí eu não me aprofundei muito na história e tal acho que eu não tô fazendo em nenhum dos meus vídeos eu tô me aprofundando muito falando sobre a história mas eu queria eu quero fazer tipo só uma análise o jogo mais ou menos assim mostrando algumas coisas e tal que eu gostei era isso aí não esqueça de avaliar o vídeo né se curtiu opa 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 ae 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 deu se curtiu deixa o like se curtiu mais ainda favorito e quem quiser compartilhar nas redes sociais que vocês possuem fica à vontade e não esqueça de comentar claro que sempre tipo não precisa comentar fazendo críticas é negativas ou alguma coisa do tipo destrutivas sei lá velho comenta com bons argumentos e tal e quem não tá no canal inscreva-se e até mais e aí e aí e aí e aí e aí e aí e aí